O que é bom deve permanecer. Boas amizades, boas escolhas e boas políticas. Desde o início dessa gestão, Jaraguá só evoluiu. Escolas foram reformadas, a cidade está bem cuidada, a saúde é de primeira e as pessoas são felizes. É esta Jaraguá que deve permanecer, deve continuar e em 2022 continuaremos olhando para o povo e dizendo sim para a saúde de qualidade, a educação que contempla todos e a assistência social digna. Continue com a gente em 2022.